Quantos tipos de furão existem no nosso mundo? Não cheguei mais lá, Rashi Esse aqui é o furão silver, ele é bem bonitinho, é pouco branco aqui ó, na frente E o resto do corpo é um pouco manchado de cinza, eu particularmente adoro e acho muito fofo E lembra muito, o furão panda, que é a raça do meu furão de estimação O Rashi que vocês tanto conhecem e eu particularmente adoro, é a minha preferida Vocês vão se amarrar nessa cor aqui galera, ó, solid black Ele é todo preto e só a parte do focinho ali da boca que é branquinho Sério, fala se essa coisinha não é tão fofa e é um pouco raro de ser encontrado também E por fim temos o marked white, ele é todo branco, só o seu rabinho é um pouquinho escuro Assim como os seus olhos também, que são pretos, diferenciando do albino Que é todo branco também, mas o que diferencia é que os olhos deles são vermelhos, olha só Se liga, são bem vermelhos mesmo, parece aqueles ratinhos de laboratório Bom, esses foram os principais, se vocês conhecem algum, comenta aí pra eu poder saber também